Da cozinha levas-te o microondas, eu fico com o fogão, levas a cama mais o colchão. Não dá jeito de estar a dividir o colchão para uma cama para a outra. Não dá, não me cabe na moto. Falta a tartaruga. A tartaruga é tua. A tartaruga é tua, eu ofereci-te nos teus anos. Eu não toco naquilo. E o que é que és que eu faço? Oh, menina Bárbara, por que não a vende? Ponha um anúncio no jornal e está feito. Hoje é a tua vez de dormir no sofá. Bárbara. Eu vi o teu marido com outra mulher num restaurante. Alguma vez se interessou pelo Código Civil. Bolinhos e sumo? Não, o namorado da minha mãe é a polícia. Não há de saber nada de tartarugas. O que é que havia de saber tartarugas? Eu estou com problemas lá em casa. E tenho que arranjar uma solução para a tartaruga. Já estiveste apaixonada alguma vez? Caramba, a rapariga precisa de um apoio. Vocês homens. Make way for love Here is the way Here is the way The way into love Bomito, não é? Bom, e por este T1 estão a pedir apenas 1200€. T0. Tem.